Estou agora com uma pessoa que tem um trabalho todo especial e tem viajado por muitas cidades e é um dos melhores intérpretes de Raul Seixas. Estou falando de Carica Rocha. Por que Carica? Carica é um apelido que surgiu quando eu era criança ainda. O meu apelido na cidade onde eu nasci é Nenê. Mas meu pai começou a me chamar de Carambinha, outra hora ele... Aí um dia ele falou Carica e eu fiquei muito bravo. Criança é danado. E quando você apela, aí pega. Aí depois Carica e ficou. Cheguei em Monte Alto e eu já era Carica. Cariquinha, Carica... Que cidade você nasceu? Nasci em Pirajuba, Minas Gerais, que é ali na divisa de São Paulo com Minas, perto de Planura, Colômbia. Sim, conheço. Chama Pirajuba, que é em Tupi Guarani, peixe dourado. O Nezino Quintino da Rocha Filho, 58 anos. Eu sou, como meu pai falava, eu sou brasileiro, brasileiríssimo. Minha mãe, totalmente brasileira. Meu pai, bugre, descendente de índio. Totalmente brasileiro. Então, eu não tenho um pé na Espanha, nem na Itália, nem em Nova Iorque, não tem nada. Eu sou puro. Brasileiro puro. Puro. Não tem... Mistura de raça. É. Se eu pudesse, vamos supor, escolher, talvez eu ficasse sendo mesmo o brasileiro nato. Perfeito. O nome do pai? Meu pai é o Nezino Quintino da Rocha, né? E você adotou e acrescentou filho? Isso. Minha mãe, Maria da Luz Costa, mineirinha arretada, com 93 anos. Os dois vivos? Minha mãe. Meu pai já faleceu? Meu pai faleceu muito novo, com 52 anos de idade. Sim, quantos filhos? Nós somos... Éramos em seis e minha irmã faleceu, minha irmã alta faleceu em 1º de fevereiro de 2002, um ano, de Covid, infelizmente. Lamentável, né? Fazer o quê, né? E você estava com quantos anos? Minha irmã estava com 64 anos, porém muito bem de saúde, mas aí o Covid arregaçou com a mão dela. Não tem jeito, né? E os outros irmãos, qual é o primeiro nome? Meus irmãos tem um aqui em Monte Alto, que é o mais velho, Norberto, Norberto Costa. Gente boa, hein? Tem uma gente boa. E lá em Cuiabá tem mais três. Tem o Carlinhos, o Adão e o Tuninho, meus irmãos. Minha irmã também que morava lá. Bom, você é mineiro, você ficou quanto tempo lá em Minas? Cheguei em Monte Alto com 14 para 15 anos. Você veio já para a segunda cidade? Para Monte Alto. No meu nascimento foi aqui. E como é que veio para Monte Alto? Como é que foi essa ideia? Parentes moravam aqui, minha avó, meu irmão mais velho moravam. Então a gente veio atrás de uma oportunidade um pouco melhor para ver se acertava as coisas. Muitos filhos, não queria pôr os filhos para a roça, queria que estudasse um pouco. E deu super certo, graças a Deus. E você ficou quanto tempo aqui em Monte Alto? Aqui em Monte Alto praticamente nunca saí. Porque nossa casinha aqui não vale no centenário. Centenário. Ainda, minha mãe mora aqui ainda, entendeu? Então a gente, eu moro em Franca e aqui. Você tem duas cidades hoje, né? Você está muito em Monte Alto, né? Bom, estamos fazendo essa gravação que vai ao ar no YouTube e Facebook. Estamos aqui no Jaqueline, já que você estava tocando, né? Aqui no Edicula próximo, no encontro de amigos. Encontro. E aproveitamos aqui para sair daquele som, né? Para a gente bater um papo e conhecer um pouquinho mais do Carica Rocha, né? E na música, como é que você entrou? Quantos anos você tinha? Quem foi teu incentivador? Meu principal incentivador lá em Pirajuba foi meu próprio pai. E tocava viola, cavaquinho, violão. E sempre... Pega aí, menina, é nosso aí. Pega, toca aí. Então a gente gostava. Eu gostava muito de tocar viola quando criança. Com cinco, seis anos eu tocava viola razoavelmente bem, pela minha idade. Hoje eu não toco, não sei mais nada, né? Perdi o hábito. Aí chegou em Monte Alto, um violãozinho aqui, uma serenatinha ali e tal, e tal. Eu fui pegando amor mais pelo violão, por ser um instrumento muito popular, né? É o mais popular, né? Onde você tá realmente... Geralmente tem um violão, né? Então, foi o violão. Mas o meu pai foi o grande... Incentivador seu. Incentivador. E naquele princípio, eu acho que era sertanejo e reinado. Sim, totalmente sertanejo. A gente veio da roça. Meu pai era lavrador. Minha mãe lavava roupa pras casas fora, sabe? E tal. Então, a gente totalmente de roça. Era Tunique Tinoco, era Belmonte Amaraí. Depois, no começo dos anos 70, veio o Milionário Zé Rico. Depois veio o Chitão Maduro, né? Quis começar muito novinho também. Antes de 70, depois de 76 e tal. Aí, sertão. Mas sempre rádio, né? Rádio de pilha lá, a gente sempre ouvia umas coisas diferentes. Porque tinha um programa que chamava Barros de Alencar. Sim. E as 10 mais. Da semana. Então, aquele programa, ele replicava ele num domingo ou numa segunda. E a gente ali, brincando de bola e tal. E acabava... Então, ouvia Peninha, né? Ouvia o Robertão. O Roberto Carlos é incrível. Maravilhoso. Que é a origem, o carinho, o amor da letra. Em português, Roberto Carlos começou tudo. Ele e Erasmo, né? Ele e Erasmo, né? Começou tudo. O rock and roll, o iê, iê, iê. As primeiras atrevidas. Foi um jovem guarda, praticamente, e ganhou força por causa dele, né? Foi o seu poder. Então, a gente vai nessa linha e tal. Quando eu cheguei em Monte Alto, aí sim, aí eu conheci. Vi um outro mundo. Rádio Cultura de Monte Alto. Aí, 1090 kHz. Aí, eu me interessei, comecei a ouvir. Aí, tinha o programa no domingo. Tinha o programa lá do Iolemo. E eu ia lá na rodoviária, lá quietinho, ficava ouvindo. Não tinha coragem, também, de pedir pra cantar, porque tava mudando de voz. Sabe? 15, 16 anos, você ainda não tem uma voz, o padrão. Ficava com vergonha. Aqueles violeiros famosos lá. Vinha gente de fora, famosa. Eu trabalhei na rádio, na época. Vinha do Cedo, João do Pinho. Vinha direto em Monte Alto. Chitãozinho foi o negócio, esteve aqui. Chitãozinho. Vinha um pessoal grande. Eu olhava, eu tremia. Falava... Nossa, esses caras são... Em Iolemo, Cachoeira, fazia essa apresentação. Não, Cachoeira, fazia a porteira lá. Então, é assim, começou em Monte Alto. E depois você foi diversificando até chegar ao Raul. É. Aí eu conheci o Ziquito e o Tonin. Tonin Galate. O Ziquito que é saudoso? O Ziquito é saudoso, lá de Itacuaritinga. O Landim Morgado me deu a grande oportunidade de cantar em festivais lá que ele fazia, né? Ganhar um premiozinho, ganhava um frango, ganhava um negócio e tal. E eu comecei a cantar lá. Cantava os Roberto Carlos e tal. Dedicava a Roberto Carlos. Na parte popular. Gostava. Aí, por isso aí, a gente foi... O Ziquito falou, vamos cantar junto. Falei, vamos. Nossa, fiquei doido. O Ziquito era um ícone da música, né? Tanto que o Milionários foi ele que fez a tradução. É. E depois tem, de uma certa maneira, teve muito sucesso. Foi incrível. É, foi incrível. O Ziquito deu muita canja pra muitos artistas lá no início. Tem mais de dez IPs gravados, né? É, de Jordan. Tonin e Ziquito lá em São Paulo, no início de tudo. Depois eles vieram pra Itacuaritinga em Monte Alto. Nós temos o prazer hoje de ter o Tony Galate residindo em Monte Alto. Uma coisa que eu acho muito fantástica. Ele merece todo o nosso carinho. E aí, nessa banda Ziquito, em Baluzê, eu comecei a ouvir Raul. Aí o povo gritava, oh, tô com o Raul aí e tal. Um maluco beleza e tal. Eu comecei a me interessar e tal, isso e aquilo. E eu comecei a, sabe, a dedicar. Continuo ouvindo as mesmas músicas antigas. Chitãozinho, Tonico, Tinoco, Tião Carrero. Mudou nada na minha vida. Apenas eu tenho um outro paralelo. É o Ganha Pão. Direcionou pra Raul. Direcionei. Então, eu quase não canto outro artista. Porque eu tenho a responsabilidade de, ao que subir no palco, oferecer um pouco mais de Raul no centro. Então, eu fico variando. Nós temos o privilégio de ter aqui, fazendo essa gravação, Marcelo, mais conhecido como Marceleza. Marceleza. É isso aí. Ele que é da Sociedade Alternativa, o clube do Raul Seixas, né? Marcelão, o Longo, que são dedicados. Sim. E aqui em Monte Alto. Onde você vai, estão próximos. Estão juntos. Como diria o Raul, onde você vai, eu também vou. É bem por aí. E assim bem, eu acho bacana o seu, assim, o que você está fazendo pelo Toninho, pelo Paulinho Paraná. Essa oportunidade de você estar me dando, de falar sobre Raul, falar um pouco sobre mim. Isso é muito interessante, porque a gente não está na grande mídia, né? A gente não atingiu a grande mídia. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que o nosso trabalho é só cantar de vez em quando, tal, tal, tal. É um ganha-pão, cara. E na vida particular, fora a música, qual é o teu trabalho hoje? Eu sou funcionário da minha esposa, ela é corretora de imóveis. Então, eu faço a parte de escritório, trabalhei no cartório aqui em Monte Alto. Então, eu faço toda a parte de contratos. Burocrático. Burocrático, todinho. Trabalhei no cartório eleitoral com o Jorge Aboaz. Sim. Trabalhei no segundo cartório. Trabalhei no primeiro cartório, quer dizer, o Silvio Wreck, o Mattioli, o Gibran, todo mundo ali. Tudo amigo. Tudo amigo. Uma coisa bacana. O fórum me ofereceu o Jorge Boaz, um gênio. Tive o prazer de entrevistá-lo e ser amigo dele. O Jorge Boaz me direcionou. O Gibran também. Me direcionou muito o Jorge Boaz, na vida. E na música, o Ziquito me direcionou muito. Sempre tem alguém, né? Essa esposa, como é que chama? Jande. Jande Rocha. Casado há quanto tempo? Dez anos. Tem filhos? Eu, biologicamente, não. Mas nós temos três. Graças a Deus. E o nome deles? O Rafael, a Taísa e a Tainá. Que bacana isso. E agora eles estão em Franca, né? É. E você está aqui hoje dando uma canjinha. Estamos aqui. Tocou no Campes na sexta. No sábado esteve em Itacuaritinga. Itacuaritinga. Gostaria de perguntar para você. O que você sente, né? Quando você canta Raul. Se a emoção que os fãs passam para você. Ou se a emoção que passa para os fãs. Como que é essa transfusão de energias aí? Quando você está no palco fazendo Raul. Como que é essa energia? É incrível. Acontece assim. Não sei se acontece com outras pessoas. Eu respeito muito o Raul. Eu tenho uma dedicação ao Raul. Ela é transcendental. Eu acho assim. Porque quando eu chego no palco. No camarinho. Ali por ali. Eu acho que não sei música nenhuma do Raul. As vezes o cara fala assim. Sabe aquela música assim e tal? Eu não lembro nenhum nome. Uma coisa assim. Aí quando sobe no palco. Tudo se transforma. Aquele carinho assim. As vezes tem música que eu nunca cantei. E entra e sai do outro lado. Tem os erros. Mas parece que os erros fazem parte também da vida do Raul. Ao vivo. Sabe? Aquelas letras que some de repente. E de repente você tem que inventar um trecho da música. Para não parar. Porque o show não pode parar. Então é uma coisa que eu sinto muito assim. Carinho. E eu acho que nós estamos fazendo bem para o Raul. É tipo de uma oração eu acho. Cantando o Raul. Para ele. Nossa. Sempre a gente vai ter uma música preferida né? Sempre tem. Qual é? E desmistificar né? Desmistificar aquela. Aquela ideia de muitos aí. Que Raul é bebida. Raul é droga. Não, não, não. Não tem nada a ver. Raul é filosofia né cara? Não tem quem não goste de Raul aí. Não tem quem não goste. Não tem quem não goste. Não encontrei até agora alguém que não goste de Raul. A questão de música, a que eu mais gosto, por exemplo, eu separo por estilos. Porque o Raul tinha vários estilos. Country, romântica, rock, pauleira. Então eu separo. Eu tenho dois. Raul country. Que ele gostava de ser country music. Que ele fazia uns arranjos de Bob Dylan e tal. Tipo coisas do coração. É a minha preferida. Não é um lado A não. Uma palinha só. Quando o navio finalmente alcança a terra. E o mato da nossa bandeira se enterrar no chão. É um lado B. Assim. Eu amo essa música. Então vamos dizer de um rock pra lá. Pra mim, a Lugas. Sabe? Inteligente. Todas as outras. A gente tem carinho por mim. E a lenta. Totalmente contra aquilo que os caras. Ah, Raul Paulino e tal. É a maior. Mais conhecida de todas. Maluca beleza. Lenta. Bacana. Bonita. Um arranjo maravilhoso. Uma letra inteligente. Assim. Diria. Uma palinha dela. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. E fazer tudo igual. Vou ficar. Ficar. Ficar com certeza. Maluco beleza. Viva Raul. Olha, eu admirei Raul. Te admiro até hoje. Não é porque ele faleceu não. E eu, quando eu estou, naqueles momentos que todo mundo passa, de tristeza, mágoa, ressentimento, eu me lembro uma música dele. Tente outra vez. Sim. Essas também são outras classificações, né? Música de autoajuda, né? É. Essas classificações que o Raul tem desse lado mais holístico, eu diria, que falar em religião é muito complicado. Então a gente joga no lado holístico que atinge tudo. Ó. Tente outra vez. Trinta sete. Dia que a terra parou dez mil anos atrás. A Gita. A Gita. A Gita é uma conversa, né? Uma conversa de Deus com o ser humano, né? Com o ser humano. Eu sou. Né? Então não é o Raul que é, ou eu, ou ele, ou aquele. Eu. Deus, né? Gita. Indo. Então o que quer dizer? Cara, você levantar, colocar o pé no chão e falar pelo menos uma frase de tente outra vez, já é uma oração. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Ah, levanta, vai. Vai, filho. Você não quer que aconteça? Então levanta, dá o primeiro passo. Essa é oração. Inclusive essa música tente outra vez. Eu já li já uma história que o empresário queria suicidar e ele se trancou no escritório da empresa dele, não tinha dinheiro pra pagar os funcionários, né? Tava falida. E ele colocou o revólver na cabeça e ia dar o tiro e ia colocar uma música no rádio pra ninguém escutar o barulho do tiro. E ajusta a música que tocou na hora e a música tente outra vez. E ele escutou a música inteira com o revólver na cabeça. E acabou a música, ele tirou o revólver e desistiu do suicídio. Hoje ele é um empresário sucedido e foi na Bahia lá agradecer a família do Raul pela letra da música e salvou a vida dele. Conta também que o Chitãozinho Chororó fez a mesma coisa. Saindo de São Paulo pra desistir de tudo. De tudo. De tudo. Chega, não vai dar certo. Vamos voltar pro Paraná. Isso o Chororó contou. Isso. O Chororó contou. Passou em frente de uma longe de disco, tava tente outra vez. Ele falou tipo assim, irmão, escuta isso. O que esse cara tá falando? Vamos ficar. Ficou em São Paulo. Então, o Raul, ele é além e acima de... Por isso que ele tá até hoje, né, Carico? Essas coisas mundanas, essas farras, esses sucessos de bunda, bundas que cantam. Bunda Lele. Não faz parte da... Né? Que hoje são bundas que cantam. Então, isso é horrível. É horrível. Então, o Raul, ele tem um lado místico, real, místico, lúcido. Muito importante. Eu sempre prezo isso. Eu acho que você ser cover de um cara tão importante, você precisa ter muito respeito. E não achar que você é o cara. Quem é o cara é ele. Ele é a estrela. Nós fazemos parte daquilo que ele deixou, daquilo que ele... As filosofias. Então, eu respeito muito o Raul. Eu sempre tô lúcido, totalmente. Não bebo, não fumo. Nunca usei droga na minha vida. Estou sempre lúcido, porque quando o microfone está aberto, meu irmão, se você falar, ele não volta mais. Se falar uma besteira, não volta mais. Então, cuidado. Eu respeito muito as crianças em eventos. Eu não falo bobagem. Não falo. Pra criança, eu não falo. Se tiver adulto, vão brincar. Mas se tiver alguma criança num evento que o Carica Rocha vai cantar, eu não falo bobagem. Não falo. Tem que respeitar as pessoas. Carica, primeiro foi um prazer revê-lo. Obrigado. Prazer estar de frente contigo. Eu respeito muito. Obrigado. Já assisti várias vezes você e não vai ser só até agora. Mas a gente vai continuar assistindo, se Deus quiser. MPBOR. É isso. E gostaria de finalizar você cantando uma música. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tente outra vez. Viva, Raul! Viva, Raul! Obrigado. Este, Carica Rocha. O cover de Raul Seixas. Um dos melhores que eu já vi. Com certeza. Obrigado. Opa! A ver, Raul! A ver, Raul! Tenta, 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 Tenta! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma